Fala aí mundo cripto, venho trazendo essa criptomoeda maravilhosa que é a Xenink, ela é um oráculo de contratos híbridos inteligentes Vou trazer um pouco sobre ela, vou falar notícias, tem muitas coisas aí rolando, acontecendo nesse mundo cripto Esse aqui é uma das melhores criptos que existem por aí, não é à toa que ela é a 21ª no ranking do CoinMarketCap Vale 8 dólares, tem um supply baixíssimo para quem gosta de moeda de supply baixo Ela tem apenas 1 milhão de supply circulante, 1 milhão máximo de supply e 467 milhões de criptomoedas circulando É um excelente projeto para o futuro, para quem gosta de grandes altas, de um ativo mais caro Pode ser que dê muito bom, está subindo 13.44% no momento desse vídeo Está subindo um pouquinho mais que ela está batendo 8.55% lá na Gate.io Para quem não conhece, esse aqui é o site, é o que eu falei para vocês A Xenink é descentralizada, é oráculo de contratos inteligentes para blockchains Ela é um código aberto, aqui tem um código dela, para quem gosta e quer trabalhar dentro dessa plataforma Xenink Está ali o código para vocês, tá? Sempre tem notícias boas da Xenink, ela é um projeto muito bom Trazer notícias aqui, a Xenink anuncia a nova era com a introdução de staking Pessoal, olha que maravilhoso, agora ela introduziu o staking A Xenink anuncia uma nova era de crescimento sustentável e segurança Xenink Economics 2.0 começa com staking A implementação inicial para esta era estar prevista para o segundo semestre de 2022 Aí, links revelar, aqui tem o projeto, tem tudo aqui direitinho, falando O stake da Xenink visa fornecer aos atores do ecossistema Como operadores de nós e membros da comunidade A opção de apoiar serviços oráculo com tokens links apostados Aumentando assim as garantias de segurança e garantias do usuário A capacidade de nós de receber trabalhos e ganhar taxas relacionadas dentro da rede Xenink É, portanto, aprimorada ao apostar em Xenink A implementação inicial se concentrará em fornecer uma base simples e segura Por meio do qual o feedback pode ser coletado antes de aumentar o escopo E adicionar mais complexidade à arquitetura do staking De acordo com a postagem do blog Maravilhoso, pessoal, a Xenink aumenta 9% à medida que as baleias acumulam Ela também está na WalletState, está como um dos mais comprados É um excelente projeto para quem quer botar em carteira Quem quer uma opção diferenciada de carteira Está aqui a Xenink para vocês valendo 8 dólares e 54 centavos Uma boa pedida Vamos dar uma olhada no gráfico dela Veja que ela está fazendo pivô de alta Está alcançando até alvos aqui no pivô de alta Vamos olhar com carinho aqui Perto da média de 100 ali Está provocando a média de 100 Todas as criptomoedas, pessoal, estão tomando um direcional de mudança de tendência Veja aqui no diário da Xenink O estocástico RSI está sobrecomprado O MACD está virado para cima As médias móveis de curto prazo estão viradas para cima Nós temos um pivôzinho aqui se formando A perna 3 que eu acho que já chegou até nos alvos de 100% Vou dar uma olhada com vocês Vamos dar uma olhada rapidinho no semanal antes de qualquer coisa Veja que no semanal ela está tomando direção Estocástico RSI cruzado para cima MACD cruzando para cima Só falta um teste da média móvel de 20 Deixa eu crescer esse gráfico para vocês terem uma noção do que eu estou falando Tem que sair de um pullback, pessoal Teve toda essa queda, ela caiu como todas as outras criptomoedas Sofreu um pouco Era que estava valendo bastante Chegou a bater, deixa eu ver aqui quanto ela bateu Ela chegou a bater 52 dólares e 45 centavos Hoje ela está valendo 8 dólares e 58 no momento desse vídeo E o pullbackzão no 61.8 de Fibo pode chegar a valer 13 dólares Chegando lá, eu aguardo um pouquinho para ver a decisão do mercado Se ele vai cair, se ele vai subir, se ele vai consolidar o Bitcoin Está sem direção, pessoal Está muito complexo a análise do Bitcoin Eu que sou um investidor de Bitcoin e outras criptomoedas Nunca vi tão sem direção Bitcoin batendo para cima, batendo para baixo Muita manipulação Cortando para lá, cortando para cá Mas este link, ela está um pouco direcional Veja que ela está subindo no semanal Já teve o rompimento do candle anterior Está formando um pivôzinho Mesmo que seja de baixa Vem testar lá os 12 dólares Entre 12 e 13 dólares Vamos ficar de olho nesse semanal aí O diário Vou passar esse pivô para vocês que eu falei Teve uma consolidação Ele quebrou a consolidação e formou um pivô Está na terceira perna de Elliot Vou puxar aqui uma extensão de Fibonacci Se você pegar aqui a extensão Jogar aqui Veja que ele já deu alvo de 100% de fibra Desse pivôzinho que está se formando Isso, Amaro Veja ele bater Não conseguiu romper e voltou Normal, pessoal Isso aqui fica mais visível no gráfico de 4 horas Vou botar no gráfico de 4 horas para vocês terem Veja aqui no gráfico de 4 horas Esse pivôzinho aqui Esse pivô com esse Já deu alvo de 100% de fibra Se eu ajustar para esse pivô aqui E chamar aqui no outro pivô Deixa eu só ajustar Veja que ele já foi quase no alvo de 100% de fibra No fractal menor Tá? Então, pessoal A gente tem que ter noção Que ele vai Fez pullback Está fazendo pullback agora Desse fractal E quer voltar a subir Qual foi o pullback desse fractal, Amaro? Fundo Com topo Ele chegou a bater no 38 de fibra Não chegou perto dos 50 Mas chegou perto das médias móveis Pode ser que ele volte ainda Teste aqui esses 8 dólares e 10 centavos Para depois pivotear para cima Aqui o pullback natural Seria vir testar pelo menos O 61.8 na média de 20 Igual fez aqui Sai da média Foge da média Testa a média Sai da média Foge da média Testa a média Para depois voltar a subir Tá? Essa é a minha análise da Xelink Caso o Bitcoin caia muito E leve todas as criptos para baixo Você desconsidera a minha análise E vai ser feliz Tá? Mas aqui indicadores MACD Médias móveis Dando compra No gráfico de 4 horas Uma divergência com o estocástico RSI Se você gostou da minha análise Aproveita Deixa seu like Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Seu like é muito importante Para o crescimento do meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui Recomendação de compra Ou de venda Fui galerinha Aquele abraço para todos vocês